O tradicional bairro de Jaraguá vai receber a nona Bienal Internacional do Livro de Alagoas. De 1º a 10 de novembro, essas ruas vão transpirar cultura. No Arquivo Público, atividades acadêmicas. No IPHAN, Espaço Sesc e Exposição. Aqui vai ser o pavilhão das oficinas. No MIS, há palestras. A Praça 18 de Copacabana será ocupada pelo Espaço Sesc e Senai e atividades para as crianças. Na Praça dos Leões, atrações culturais e alimentação. Praça da Igreja com contação de histórias. E na Igreja, música erudita. No Espaço Armazém tem a Feira de Livro. Na Associação Comercial acontecem as palestras dos convidados e ficam estandos parceiros. E ao lado tem o Espaço Sebrae. E no Beco, a Feira de Artesanato. No Teatro Omerinho acontecem bate-papos. Os ônibus escolares e carros particulares vão ficar no estacionamento do Jaraguá. E no Espaço Rex, atividades diversas. Participe!